Abertura E aí a esposa aí, a esposa vê só no apoio moral ou vai faltar também? Não vai nada Ele tá no apoio moral, né? Beleza, junta ali pra gente tirar uma faixinha ali, vamos lá, junta lá, junta lá Vai lá, vai lá com a esposa lá Deixa eu virar pra cá, ó, fã do sol Ae, beleza Taca aí irmão, daqui a pouquinho você encontra lá em cima então, olha pra onde a gente vai, olha lá Vamos lá, galera, tá aí, chegou a hora, hein? Olha aí o que você tá te esperando aí, ó, tá girando já Vamos lá te jogar nessa bagaça aí então Vamos lá Fã do lado, fã do lado, olha Fã do lado, fã do lado Se você não mantém A forma que este lugar Se você não mantém Uma que está nascida de memórias Uma outra brução que você me deu Uma outra testa Just how much can I take You're not the one but you're the only one Make me feel like this You're not the one but you're the only one Make me feel like shit Only one but you're the only one but you're the only one because of that Legal, legal. Você pode abaixar o óculos, e tentar que vocês todos se quiser. Tenta aí que é o capital. Ô, show de bola. Tranquilo. Boa, segurança total. Pelo que a tua pessoa não quer nada. Parabéns, galera. Show de bola que tal. Toca aí, irmão. Prazer. Deve te ver de novo aí. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.